7h57, um tenente da PM foi morto? Exatamente, atropelado. O tenente Taborda trabalhava no 23º Batalhão da Polícia Militar em Curitiba. Ele foi atropelado ontem à noite por bandidos no contorno sul da cidade industrial, ali na capital do estado. Foi por volta das 7 horas da noite de ontem. O policial e a equipe tentavam deter alguns bandidos que cometeram um assalto na região e estavam fugindo no carro da vítima. Aí eles estavam parando alguns caminhões ali na rodovia para tentar encontrar esses bandidos, quando de repente o carro com os ladrões apareceu e um deles começou, um dos policiais, começou a atirar contra esse carro até que o bandido jogou o carro por cima desse policial que a gente está vendo na foto. Ele foi lançado a muitos metros, segundo testemunhas que estavam no local. Os socorristas chegaram, mas nada puderam fazer pelo tenente Taborda, tá? Eles abordaram outros carros na região, mas os bandidos conseguiram sair do veículo, abandonaram no local e até agora não foram encontrados.